Muita gente achar necessário tomar vitamina em excesso pode ser prejudicial à saúde. Os alimentos naturais já fornecem a quantidade de que o organismo precisa. Dizem até, Regiane, já vi médico dizer que os brasileiros jogam bilhões de dólares no vaso sanitário todos os anos, porque não precisam daquilo no corpo e espelhem. É isso aí, se o que não é absorvido vai embora. Vai embora. Sem contar a quantidade de dinheiro que é jogado fora, não é? Porque esses medicamentos costumam ser bastante caros, não são nem um pouco baratos. E a suplementação vitamínica pode, inclusive, jaqueta, aumentar a produção de radicais livres que, infelizmente, favorecem doenças como o câncer e o Alzheimer. Para comprar uma vitamina não é preciso ter receita. E nas prateleiras a oferta é grande. Tem A, B, C, D e por aí vai. Nesta farmácia, as mais procuradas são o colágeno e o ômega 3. E tem sempre uma nutricionista por aqui, para dar algumas orientações. A diferença do colágeno em pó ou em cápsula, temos para a pele, para a articulação. O ômega 3 também tem questão de dosagem, como tomar. Então, eles sempre perguntam, né? Por isso que também tem essa preocupação de ter a nutricionista para orientar. A maioria traz receita, indicação médica, mas muita por curiosidade mesmo, né? Ah, eu vi na televisão. Então, eu queria saber se realmente é bom. E a gente procura orientar da melhor forma. Fala que é necessidade de um profissional também, para não acontecer algum problema, né? A Rose não tem receita e pediu ajuda. Esse daqui é o ômega 3, ele tem uma alta concentração de DH, que é muito bom para a memória, concentração também. Uhum. Ah, então tá bom. Obrigada. Eu vim atrás de colágeno, né? Colágeno para a pele, para a articulação, para... Dizem que é bom para estrias também, né? Então, eu vim atrás disso. E quem te indicou? Quem que te falou que era necessário o uso de colágeno? A gente ouve bastante gente falando, o médico também indica alguma coisa, né? Então, a gente vem atrás. Hoje, pensando em atender os consumidores de acordo com a necessidade de cada um, o mercado de vitaminas e suplementos alimentares aumentou a oferta para quase 500 produtos. Um mercado bilionário, que em apenas um ano movimentou mais de 4 bilhões de reais no Brasil. Na farmácia que o Marcos gerencia, o aumento nas vendas de vitaminas e suplementos alimentares foi de 20%. Nos últimos anos, houve um aumento na procura por vitaminas e minerais. Eu acredito que as pessoas estão procurando cuidar mais da saúde, ter mais qualidade de vida. E nem sempre no dia a dia, na alimentação, você consegue suplementar tudo o que precisa, né? Então, por isso eu acho que houve esse aumento tão expressivo. E hoje as pessoas compram na farmácia e tomam indiscriminadamente vitaminas, sais minerais em excesso, sem saber a importância, achando que com isso vão ficar mais fortes, com mais resistência, com mais imunidade, coisa que não acontece. É essa mesmo a intenção dos consumidores. Quem pratica atividade física, então, está sempre de olho nas novidades do setor. Mas é preciso ter cuidado com os excessos. Nós somos praticantes de atividade física e não um atleta de alta performance para poder estar consumindo esses zilhões que o mercado está oferecendo de produto, né? Então, nós temos que pensar, sim, numa sobrecarga renal, o que isso vai causar a longo prazo. Em uma alimentação adequada, a gente consome todo tipo de vitamina que o nosso corpo precisa. No entanto, tem algumas situações específicas onde elas podem ser necessárias, onde pode haver suplementação. Pessoas de mais idade, por exemplo, elas podem necessitar de uma suplementação, por exemplo, de vitamina D, eventualmente de vitamina C. Pessoas que praticam esportes bastante intensos, isso também pode ser que seja necessário. Mas não é esse conceito que todo mundo tem, que hoje todo mundo se automedica. É, mas o ideal é falar com o seu médico de confiança. Ele vai pedir os exames necessários e receitar a vitamina que você precisa e na dose certa. Tem uma frequência muito grande de pessoas com falta de vitamina como a D. Quem mora emparedado numa cidade como São Paulo, fora o protetor solar, fora o carro que tem sufilme, né? O que que acontece? Acaba não recebendo raios de sol que são necessários para ativação da vitamina D, por exemplo. Então, em algumas situações você realmente precisa de tomar vitamina. O José Luiz está fazendo tudo certinho. Eu faço uma suplementação necessária por indicação médica, não só pelas necessidades do desgaste físico que a gente tem, mas também pela idade.